Insegurança nas mulheres é um dos temas incorporado nas atividades que a ADEVIC vem realizando no quadro das celebrações do março, mês da mulher. A associação pretende realizar uma série de atividades durante este mês, no sentido de engajar ainda mais a sociedade e as autoridades nacionais em prol das causas afetas às pessoas portadoras de necessidades espaciais. A insegurança tem sido uma problemática que muito tem afetado a sociedade e especificamente as mulheres, dado a vasta vulnerabilidade em que elas estão expostas. Ciente deste fato, a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde, ADEVIC, almeja debater esta problemática, auscultando os especialistas e as próprias vítimas da insegurança para juntos proporem medidas de combate a este flagelo que tanto tem afetado os cidadinos. Não escolhe este tema de insegurança na mulher, precisamente porque mulheres com deficiência têm duplamente essa insegurança por ser mulher e, por outro lado, por ser mulher mas com deficiência. Então, por isso, não escolhe este tema para não bem debater hoje ali e para não fazer com que não quebra, de certa forma, essa questão de insegurança, porque não entende, mas se não se também não dá a nossa contribuição, certamente não se acaba para ter algum resultado. Durante o mês de março, ADEVIC pretende realizar um conjunto de atividades de sensibilização em torno dos direitos das mulheres, assim como influenciar as autoridades nacionais a assinar a Carta de Retificação Africana de Pessoas com Deficiência. As atividades normalmente não se enquadram dentro de um projeto que não tem um financiamento de um parceiro internacional, que é a FUB, a FUB é a União Africana de Cegos, com sede na Nairobi, na Quênia, então não tem essa parceria com isso, para desenvolver atividades de ação de sensibilização para que autoridades caboverdianas consciencializem ao ponto de assinar num documento muito importante, que é a Carta Africana para Pessoas com Deficiência. São conjuntos de atividades que também decorrem durante esse ano de 2024. Para Patrícia de Souza, uma portadora de necessidade especial, celebrar março o mês da mulher é gratificante, uma vez que estas comemorações representam frutos das batalhas das mulheres fortes e resilientes de outrora, que muito deram para que hoje tenhamos uma sociedade mais igualitária. Hoje em dia, todas as mulheres têm força, e no menos nós mulheres com deficiência, não sei se nós gostamos mais incluídos, para o modo que nós gostamos de estudar. Nós somos com força trocada de que as mulheres que antes lutam, e ainda faz muito obrigado para as mulheres lutam, nós temos o direito também de lutar e temos a vida de melhor maneira e em cima de qualquer um. Como que se atua questões de insegurança na mulher? Além de palestras e workshops, os eventos culturais fazem parte do cardápio do programa de atividades da ADVIC alusivas a março, mês da mulher.